Mês de julho é o amarelo, um amarelão meio que daqueles do cacto, né? Todo mês tem cor, novembro azul, outubro rosa. O julho amarelo serve pra quê? Pra aletar a população sobre uma doença que não mata hoje. Quando ela manifesta, já não tem muito o que fazer, a tal da hepatite, né? E hepatite não dá só nos pés inchados não, viu Paulinho? Põe pra rodar. Uma picadinha na ponta do dedo, algumas gotas de sangue e pronto, o resultado sai na hora. O teste rápido para o diagnóstico de hepatite é a principal arma contra a doença, que costuma ser silenciosa. O teste é muito rápido, ele é como se fizesse o teste de glicemia que todo mundo tá acostumado, né? Aquela furadinha no dedo, uma gotinha de sangue e o resultado já sai na hora. O que é diferente isso de colher o sangue, né? Que a população tá acostumada. O diagnóstico. Porque quanto mais rápido eu faço o diagnóstico dessa pessoa, mais rápido ela entra com o tratamento. E a probabilidade, né? A qualidade de vida, cura, melhora em 100%. O dia 28 de julho foi estabelecido pela Organização Mundial da Saúde como a data mundial de luta contra as hepatites virais. E no Brasil, a campanha ficou conhecida como Júlio Amarelo. Durante este mês, várias ações serão realizadas para conscientizar as pessoas sobre a importância do diagnóstico precoce, para evitar complicações no futuro. Em Marília, o teste rápido pode ser feito aqui, no Serviço de Assistência Especializada, que fica na rua 7 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 6 da tarde. No ano passado, foram realizados quase mil testes durante a campanha. E a expectativa este ano é superar esta marca. A hepatite viral é uma inflamação do fígado, causada por vírus, e quase sempre sem sintomas. Estima-se que milhões de pessoas sejam portadoras dos vírus que causam a doença, e ainda não sabem. Os tipos mais comuns são as hepatites B e C. Esse vírus pode ser contraído tanto na transmissão sexual quanto na transmissão parenteral, que são as transmissões com acidentes perforocortantes. E quais são os principais acidentes que nós temos que ter cuidado? São os piercings, as tatuagens que têm contato com a agulha, os alicates de unha, as mulheres que usam, que fazem as unhas, acidentes no dia a dia com agulha, são os principais meios de transmissão. O médico alerta que a hepatite tem tratamento e quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhor. Por outro lado, conviver com a doença sem saber pode ser muito perigoso. Quanto mais tarde for descoberto uma hepatite, seja da B, seja da C, maiores complicações a paciente pode apresentar. Duas principais que eu gostaria de chamar a atenção aqui nesse espaço é a cirrose hepática, em pacientes que têm o vírus e fazem uso de bebidas alcoólicas, por exemplo, e o câncer de fígado, que é outra patologia que pode ser a consequência de uma hepatite tardiamente descoberta. Por isso, fique atento e faça o teste da hepatite, principalmente se você tiver mais de 40 anos, que é o público-alvo da campanha. O foco do Ministério da Saúde sempre é a população acima dos 40 em relação à hepatite C. Por quê? Porque essa população pouco procura. E é uma população que muitas das vezes já passou por cirurgia, já passou por avaliação de dentista e muitas das vezes não sabe que às vezes é portador do vírus, porque ela é uma doença silenciosa e às vezes lá na frente é que vai manifestar. Por isso que eu não faço exame, porque senão quem procura acha, né? Você não gosta de ficar indo muito em médico aí, Rodrigo? Aí descobre que tem as coisas. Que ótimo se descobrir e houver tempo pra tratar. Porque com o Figueiredo, o diagnóstico costuma ser esse. Tô meio ruim, né? Já tô meio paçocado. A hora que vai ver, já não tem mal o que fazer. Aconteceu com o pai de um amigo meu. Abriram o VIG, rapaz. O médico abriu o eu e do mesmo jeito que tava ali, já costurou de novo e avisou a família. Filho, ó, tem mal o que fazer, não. Fígado do homem, foi-se. Procure. Nos postos de saúde, você faz o exame. Se descobre o quanto antes dá pra tratar. O tratamento é demorado, mas não é melhor viver que você viva pra fazer. Todo tratamento demorado. E é silenciosíssima. E nós temos tido epidemias de doenças sexualmente transmissíveis no nosso país que não costumam vir à tona, assim, na imprensa, não. Nós vivemos uma epidemia galopante de sífilis. Sífilis. Doença severa, séria, que também é silenciosa. Quando manifesta, meu amigo, deixa-o ser troncho. Se não mata, tonteia. E gera sequelas em crianças. Sífilis chega a ser pior, muitíssimo pior, do que aquilo que põe medo nas mulheres grávidas, que é o zika vírus. Sífilis. Pode trazer sequelas pro bebê que está sendo gerado no ventre. Provoca muito mais microcefalia do que a zika. Quem diz isso? Os especialistas. Segundo os especialistas, né, Tânia Guerra? Negócio é feio, pô. Agora, se você tem por onde ver se está ou não acometido, se está com a doença instalada ou não, faça isso o quanto antes, pô. Pô, tá babão, cara, viu, rapaz? Foi lá no doutor, falou que ele estava com câncer de bicô. Agora está lá, desincha a vida. Agora vai morrer mesmo. Quando procura, descobre e morre, né, Rodrigo? Se descobrir e ter tempo de tratar, você veve.